Boa tarde a todos. Então, retomando os trabalhos do seminário, gostaria de, nesse início, então, antes de convidar para compor a mesa os palestrantes do período da tarde, de dar um recado importante. Nós tratamos aqui, na parte da manhã, sobre ideologia de gênero. E agora, na parte da tarde, nós teremos problemática do aborto. Muito bem. Nós temos uma questão bem prática sobre a questão da ideologia de gênero que eu gostaria de convidar a todos. O Plano Nacional de Educação tramitou nas duas casas, foi finalizado na última Comissão Especial de Educação e agora está agendado para amanhã, quarta-feira, às 16 horas, no plenário da Câmara, a votação para finalizar o Plano Nacional de Educação. E a questão que trata da ideologia de gênero, ela foi retirada do Plano Nacional. Contudo, há uma movimentação para reintroduzir, inserir novamente, através de uma emenda de plenário, a ideologia de gênero. Não há clima para aprovação. Ou seja, os deputados claramente se opõem a isso. Mas nós precisamos, como estivemos em todo o processo atentos, precisamos também estarmos amanhã aqui. Então, eu convido as pessoas aqui de Brasília, principalmente os arredores, que compareçam, que cheguem antes e que possam entrar no plenário da Câmara. Não existe absolutamente nada, pré-requisitos, você pode assistir. E por que é importante isso? Para que, do próprio plenário, os deputados lá vendo a representatividade do povo, possa impedir que essa emenda vá à frente. Não há clima, mas a presença de todos é bastante importante, como foi. Gosto realmente de frisar isso, porque foi em todo o processo e agora nós precisamos finalizar isso também. Então, dado o recado, agradeceria muitíssimo de encontrar aqui esse mesmo grupo amanhã aqui no Congresso e os inúmeros jovens que acompanharam toda essa tramitação. Bom, muito bem. Infelizmente, toda a lógica do seminário foi alterada. Então, nós teríamos na parte da manhã as duas palestrantes que agora darão sequência. E, para finalizar, teremos o Padre Paulo. Então, ao final, nós faremos uma síntese por conta de ter quebrado a lógica. Nós vamos explicar, então, fazer uma síntese do próprio evento para que fique muito claro. Então, eu gostaria de, antes de começar a palestra, convidar a professora Andréa Medrado dos Santos, professora de língua portuguesa e literatura concursada desde 2012 no Colégio São Paulo da Cruz, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, formada na Universidade de São Paulo, na UNIP, pós-graduanda em Educação Especial, pela UNESP. Então, professora Andréa, por favor, possa compor a mesa conosco. E agora, convido para começar, inclusive, a própria palestra, doutora Isabela Mantovani, mestrando em Saúde Coletiva, pela Unicamp. Ela tem especialização em Estratégia de Saúde da Família, pela UNIFESP, especialização em Bioética, pela PUC Rio de Janeiro, especialização em Saúde Coletiva, pela Faculdade de Odontologia e Centro, de pós-graduação, São Leopoldo Mandic, e é dentista, graduando em odontologia pela Unicamp. Então, doutora Isabela Mantovani. Muito obrigado. A doutora, então, ela tem uma hora pela sua exposição sobre a evolução das estatísticas do aborto no mundo. Aqui, eu fiz uma palestra bastante concreta para todos. Ver realmente, para quem não esteve no outro evento, em que a doutora esteve aqui conosco, na própria Câmara mesmo, apresentando toda a farsa que há por trás desses dados. Então, eu espero que esteja... Ah, está tudo direitinho aqui, né? Perfeito. Então, muito obrigado, doutora. Boa tarde para todos. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e tratar dessa questão que, como o professor Felipe falou, é extremamente importante para a gente hoje, para a gente se situar nesse contexto das questões do aborto. a gente vai falar um pouquinho dos números que cercam a questão do aborto, de onde eles surgiram e se eles encontram um respaldo na realidade. Então, é muito importante a gente combater aí um pouquinho, né? Que, às vezes, depois do almoço a gente fica um pouco cansado, né? Dá um soninho. Então, a gente prestar atenção assim na linha de raciocínio e não perder os equívocos que eu vou tratar, né? E eu gostaria de agradecer também a presença de todos vocês. Eu preparei essa exposição a partir de cinco equívocos que são o tempo todo lançados na mídia, na imprensa. A gente lê um texto na internet e enxerga, né? Por exemplo, em relação ao número de abortos que são praticados todos os anos no Brasil. Todo mundo aqui já ouviu, né? A afirmação de que tem um milhão, um milhão e quinhentos mil abortos no nosso país por ano. A gente já ouviu dizer que o aborto ele diminui a mortalidade materna quando ele é legalizado, né? Que ele ser ilegal, ele ser uma prática condenada faz com que as mulheres morram. A gente vai ver que isso não corresponde com a realidade. A gente vai ver também uma afirmação que a legalização do aborto faz com que a prática diminua, com que os números de aborto diminuam. E a gente vai ver que isso também não corresponde com a realidade. Também que os países que legalizaram o aborto têm um menor número de abortos do que o Brasil, onde o aborto é ilegal. Essa afirmação quer dizer pra gente o quê? Que o fato do Brasil não ter legalizado o aborto faz com que as mulheres desse país recorram mais a essa prática. E que, nos países onde ele foi legalizado, tem um menor número de abortos. A gente vai ver. e olhando dados, olhando as fontes, que isso também não corresponde com a verdade. Não é verdade. E também que o número de abortos está aumentando no país. Como ponto de partida, eu queria só fazer uma pequena reflexão com vocês, que, no mundo das ideias, tudo é possível. A gente pode pensar muitas coisas e dizer essas coisas. Mas, quem é honesto intelectualmente, quem quer ser realmente um ser humano racional à altura, do que significa ser um ser racional, qual que é a experiência que a gente tem que fazer? O percurso? A gente precisa escutar uma ideia e verificar na realidade se ela realmente corresponde com a verdade. Se aquela afirmação, se aquela ideia tem respaldo na realidade. Porque, senão, ela precisa ser rechaçada. Nada do que nos dizem que não encontra um fundamento real precisa ser desprezado. Não merece a adesão da nossa inteligência. E esse percurso, esse itinerário, a gente vai fazer agora, com os números do aborto. Então, o primeiro equívoco, a primeira afirmação equivocada, errada, que aqueles que militam pela legalização do aborto, que querem que essa prática aconteça, patrocinada pelo Estado brasileiro, financiada, o que eles defendem e dizem é que no nosso país tem um número de um milhão e um milhão e quinhentos mil abortos por ano. A pergunta é, de onde eles tiraram essa estimativa? Qual é o dado de realidade que fundamenta esse número astronômico absurdo eles vão beber nas fontes de uma estimativa do Instituto Alan Guttmacher? Esse instituto é um braço da IPPF. Daí vale a pena a gente se ater um pouquinho no que é a IPPF para entender. A IPPF, ela foi fundada por uma senhora chamada Margaret Sanger, que era eugenista. O que que ela queria? O aborto dos negros. Ela queria que os negros fossem extirpados da sociedade. E aí, então, ela funda um instituto que ainda não tem esse nome e começa a promover a prática do aborto dos negros. Acontece que, com a liberdade civil dos negros, isso nos Estados Unidos, ela é americana, não cabia mais esse discurso. Como é que você defende uma coisa absurda dessa? E aí, então, esse instituto muda de nome, passa a se chamar IPPF e ele começa a promover o aborto em qualquer idade gestacional e em larga escala no mundo todo. Ela é conhecida como a multinacional do aborto. E esse instituto, o Alan Guttmacher, ele é o braço da IPPF. e ele fica responsável pela parte das análises estatísticas. Então, a gente já vê o quê? Que não é um instituto isento de intenções. E o que é que ele ensina? Que para você estimar o número de abortos que acontecem em um país, você precisa partir do número de internações hospitalares por aborto e multiplicar por cinco. essa é uma primeira fonte de estatística para aqueles que militam pelo aborto afirmarem que tem um milhão de abortos no nosso país. Uma outra fonte é o IPAS. O IPAS, também tenho que explicar rapidinho para vocês entenderem de onde ele saiu. Depois, isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês na próxima palestra da professora Andréia, que ela vai desenvolver essas ideias. mas o IPAS ele surgiu para substituir os trabalhos da USAID. A USAID é uma agência internacional norte-americana para o desenvolvimento internacional. E ela começou a trabalhar promovendo o aborto no mundo através de inserção de DIU nas mulheres, ensinar como é que se faz o aborto pela técnica CAMIU, que é o esvaziamento uterino manual, que inclusive nessa portaria do Ministério da Saúde que paga pelo aborto, ele coloca lá como procedimento do aborto para abortar, tirar o bebê, a curetagem e essa técnica que foi amplamente ensinada pela USAID em todo o mundo, nos centros de planejamento familiar e essa técnica ela não precisa de energia elétrica para ser realizada. Ela é manual, ela é realizada a vácuo. E qual a intenção disso? Para que em qualquer lugar do mundo, mesmo que naquele cantinho não tenha luz elétrica e que seja necessário realizar um aborto, ele fosse feito. Então, a USAID durante muito tempo ela trabalhou promovendo o aborto. então, pela inserção de DIU, ensinando essa técnica pelo AMIU e também capacitando os médicos do mundo inteiro como fazer esterilização forçada nas mulheres e técnicas de aborto. Acontece que, num dado momento da história, o governo norte-americano não deixou mais que se usasse dinheiro público para promover o aborto no mundo. E aí, então, houve a criação do IPAS. ele começou a fazer tudo isso que a USAID fazia, só que agora com dinheiro privado. Foi uma manobra para fugir dessa emenda Helmes que proibia o financiamento da promoção do aborto por dinheiro público nos Estados Unidos. E o que que o IPAS ensina? Que, para você estimar o número de abortos, você precisa pegar o número de internações hospitalares por aborto e multiplicar por 5. Uma pergunta fica no ar. Como eles chegaram nesse cálculo? Qual é a estatística, o método, por que vezes 6? Por que vezes 5? Estimar a partir do número de internações hospitalares por aborto? Ok. Agora, vezes 6, vezes 5, por que? De onde? Que número é esse, né? E eles nunca explicaram como eles chegaram nisso. Nunca. Agora, como que a gente pode estimar o número de abortos baseado na realidade aqui no Brasil? A gente vai usar o número de internações hospitalares por aborto, sim. E aí, em 2012, os dados do Ministério da Saúde, lá no site do DataSus, a gente vê que aconteceram 208 mil internações hospitalares devidas a aborto no Brasil. E aqui, a gente tem que entender que é aborto espontâneo e provocado, é o número total de abortos. Em 2010, houve uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília e por uma ONG que milita bastante pela legalização do aborto aqui no país, que se chama Pesquisa Nacional do Aborto. E o que que eles descobriram? Que para cada duas mulheres que cometem o aborto, uma precisa de internação hospitalar. Esse é um dado da pesquisa. E a gente sabe que mais ou menos de todas as internações hospitalares devidas ao aborto, de 20% a 25% são por aborto provocado. Então, aqui, a gente já tem as bases para a gente chegar numa estatística. Vocês estão percebendo que isso parte da realidade? São dados que são captados do mundo real e não daquilo que alguém algum dia pensou? Então, a gente tem lá 208 mil internações hospitalares por aborto. Se a gente sabe que de 20% a 25% são por aborto provocado, a gente faz uma continha, a gente vai chegar aí mais ou menos em 50 mil. E se a pesquisa nacional do aborto nos diz que a cada duas mulheres uma precisa de internação hospitalar, a gente faz uma conta e a gente chega num número de mais ou menos 100 mil abortos no nosso país. E isso é uma estimativa que parte do real. Agora, gente, será que só aqui no Brasil que existe essa estratégia de colocar um número bem alto de abortos para sensibilizar a opinião pública? Para trazer até uma crise de consciência num país? Vocês já sabem a resposta que é não, porque esses institutos são norte-americanos, eles não são brasileiros. E eles que ensinaram essa estatística que não tem respaldo na realidade, que não se fundamenta. E foi isso que eles aplicaram nos Estados Unidos e aplicam em vários países do mundo e acabaram de fazer no Uruguai. Em 2012, o Uruguai legalizou o aborto no país e eles, a nação uruguaia caiu nesses equívocos que a gente está tratando agora. E a gente tem que aprender com os erros, né? Tem que aprender e abrir os nossos olhos. Lá nos Estados Unidos, o aborto, ele foi legalizado em meados da década de 70. Antes da legalização do aborto, o que é que se tinha de dados? Que de 200 a 300 mulheres morriam por ano por causa do aborto e que, mais ou menos, existiam os 200 mil abortos ilegais naquele país. o que é que aqueles que militavam pela legalização do aborto afirmavam e ostentavam em todos os espaços que eles encontravam? Em seminários, entrevistas para a imprensa, em todos os lugares. Eles afirmavam que de 5 mil a 10 mil mulheres morriam por ano e que havia um milhão de abortos ilegais. E eles repetiam isso. E aí, a gente fica com uma dúvida, né? Será que quem repete isso e afirma aqueles que militam mesmo pela legalização do aborto para que a cultura do país se mude, será que eles não sabem que esses números não correspondem à verdade? Que eles não são verdadeiros? Será que e aí, gente, a gente tem uma confissão de um médico que durante a década de 60 nos Estados Unidos ele militou muito, com muita veemência pela legalização do aborto. Inclusive, ele foi um dos fundadores da Associação Nacional pela revogação das leis do aborto nos Estados Unidos. ele fundou uma associação para revogar as leis contra o aborto. E o que é que ele conta? Vamos lá, vamos ler. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. E suponho que os outros se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas, na moralidade da nossa revolução, eram números úteis, amplamente aceitos. Então, por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. esse médico é o doutor Bernard Nathanson, que depois em sua vida ele percebe o que era o aborto, o que é o aborto, ele já é falecido e aí ele começa um trabalho oposto, um trabalho de lutar contra o aborto, quando ele percebe a gravidade que era esse ato. mas ele quando ele faz essa confissão ele diz uma coisa que também é muito preciosa que ele fala assim uma grande estratégia para que esses números realmente se enraizem na consciência de um povo é convencer a mídia de que a causa do aborto é uma causa liberal convencer a mídia de que essa causa é inteligente e aí ele mesmo diz que nunca nenhum jornalista norte-americano ou interrogou sobre esses números ele conta isso eles repetiam e diziam em todos os lugares esses números astronômicos que não eram verdadeiros e a mídia saia replicando em larga escala e aí isso foi entrando na consciência do povo norte-americano e uma mentira que é contada várias vezes se torna uma verdade e aí o povo norte-americano foi se convencendo de que existia esse número mentiroso de abortos naquele país essa é uma estratégia que é usada jogar jogar para a mídia e convencê-la de que a causa do aborto é uma causa inteligente e liberal e aí quando isso é lançado é como se lançar apenas ao vento né a gente não consegue nem pegar de volta né o segundo equívoco gente é afirmar que o número de abortos diminui com a legalização e aqui a gente já vai direto para os dados porque eles nos mostram que o que acontece é exatamente o contrário que a legalização do aborto faz com que a sua prática aumente escandalosamente e a gente está falando aqui vocês vão ver de mais de 350% de aumento mais de 700% de aumento de números de abortos depois que ele é legalizado vamos ver aí o caso dos Estados Unidos mesmo falei que ele foi legalizado em todo o território nacional mais ou menos foi em 73 no comecinho da década de 70 então em 70 tinha 193 mil abortos em 75 854 mil em 80 subiu para quanto 1 milhão e 300 mil abortos como alguém honesto pode afirmar que a legalização do aborto diminui a prática do aborto com um dado desse e esses dados gente eles são fáceis de ser encontrados eles são públicos eu sei que a nossa vida é corrida né e aí a gente escuta alguma coisa a gente assimila aquilo mas a gente está num momento que a gente precisa ir atrás a gente vai ter que verificar se a gente não quiser ser marionete e se a gente quiser manter né ter um país livre a gente vai precisar verificar então quem é que pode sustentar essa argumentação e vocês sabem que ela existe no Uruguai isso aconteceu aqueles que são porta-voz da causa do aborto da legalização do aborto eles enchem a boca para dizer eu sou contra o aborto por isso eu quero que ele seja legalizado porque quando o aborto é legalizado há uma diminuição dessa prática isso é dito por todo abortista vocês nunca vão ver uma pessoa que seja a favor da legalização do aborto que diga isso eu sou a favor do aborto vai dizer eu sou contra mas eu quero que legalize porque justamente por eu ser contra é que vai diminuir a prática percebe a armadilha isso tem respaldo na realidade se os Estados Unidos não convenceram vocês vamos passar para outro país tá bom vamos ver Suécia bom a Suécia em 39 que foi a data da legalização do aborto lá tinha 439 abortos depois 10 anos depois em 49 5.500 e aí em 2011 chegou ao número de 37.700 abortos naquele país tem como sustentar essa afirmação vamos legalizar o aborto que daí as mulheres vão parar de recorrer a ele não acontece o contrário e a Inglaterra depois eu volto na Espanha a Inglaterra foi em 2007 um palco bem interessante dessa discussão porque o aborto lá ele foi legalizado em 67 em 2007 estava fazendo 40 anos da legalização e aí aqueles que eram a favor dessa legalização quiseram comemorar essa data acontece que de 2006 para 2007 houve um aumento de 4% o aborto foi aumentando gradativamente naquele país só que fazendo um recorte em 2007 que era aí o aniversário da legalização eles viram que aumentou em 4% e aí um senhor que militou ferozmente pela legalização do aborto na Inglaterra que se chama Lord Steele ele mesmo assustou com os números a reação dele foi assim não é possível quando a gente lutava pela legalização do aborto nós não tínhamos noção de que chegaria a esses números ele mesmo se escandaliza com aquilo que ele lutou tanto para que acontecesse e aí ele coloca uma questão ele diz é preciso que o número de abortos diminua porque as mulheres segundo ele estão recorrendo irresponsavelmente ao aborto quando o seu método contraceptivo falha falhou o método contraceptivo engravidou eu tiro quando ele começa a trazer isso para a imprensa e fazer a sociedade britânica refletir uma feminista marca o território a senhora Anne Furet que na época era presidente do serviço britânico de assistência à gravidez ela diz não o aborto não é um problema o número de abortos não é um problema o aborto é a solução e é preciso ela afirma que haja tantos abortos quantos forem necessários para evitar uma gravidez indesejada ela afirma que a mulher ela tem que ter o direito de definir quando onde como ela quer ter um filho e se o filho atravessou a história de vida dela ela tem todo o direito de fazer quantos abortos ela quiser para continuar o itinerário que ela traçou e ainda hoje vai ficar claro para os senhores que essa postura de trazer o aborto como um direito da mulher não é uma evolução natural dos tempos que isso foi programado pensado meticulosamente arquitetado para acontecer uma mudança de comportamento e aí mais uma vez as pessoas assimilaram sem fazer essa verificação com o mundo real então essa feminista ela marca o território ela diz não para o Lord Steele né você não está entendendo era isso que a gente queria essa é nossa luta isso já desmascara gente escancara vocês estão compreendendo como escancara coloca no chão esse argumento de que todo mundo é contra o aborto todo mundo é contra o aborto então vamos legalizar para ele diminuir porque no fundo o que se quer é a prática do aborto porque ela está mostrando isso não sou eu que estou dizendo é ela ela falou isso lá na Inglaterra e encontra esse pensamento dela não está sozinho isolado porque a gente encontra aqui no Brasil pessoas que afirmam isso e eu dou um exemplo para os senhores em 2010 a presidente da Católicas pelo Direito de Decidir a senhora Maria José Rosado Nunes num artigo que ela escreveu ela diz que é necessário inverter esse conceito de que o aborto é ruim o aborto é bom ele é a solução ele não é o problema o problema é a gravidez ela afirma isso o problema é a gravidez quando ela é indesejada e o aborto é a solução e Francis Kisling que também foi presidente da Católicas pelo Direito de Decidir nos Estados Unidos ela também pensa isso e em 2007 quando começou essa discussão na sociedade britânica ela também marca posição lá nos Estados Unidos e ela diz o seguinte que o aborto eu vou falar o que ela diz e vocês vão ver se isso encontra respaldo na realidade o aborto é moralmente neutro não traz consequências para as mulheres para a saúde das mulheres e a gente sabe que ele tem consequências sérias e graves na saúde física e psíquica das mulheres e daí ela fala um aborto tem o custo de um ano de anticoncepcional então vale a pena investir no aborto e lá na Inglaterra o que aconteceu também que foi muito serviu como um despertar de reflexão é que o grupo que contribuiu para esse aumento vertidinoso de abortos foi o grupo das adolescentes quem mais aborta naquele país são as adolescentes e se a gente refletiu um pouquinho sobre isso o que isso significa que é uma nova geração uma geração que não estava no debate que não refletiu ela nasceu num mundo que mata as crianças ela assume aquilo como cultural então o aborto ele se enraiza na cultura de um país e aí os países que legalizam o aborto há mais tempo como a Rússia que tem essa prática legalizada desde a década de 20 os senhores sabem qual é a média de aborto por mulher naquele país em idade fértil de 6 a 8 abortos por mulher Cuba a média de 3 abortos por mulher na idade fértil e aí eu volto a pergunta legalizar o aborto diminui a sua prática isso chega a ser quando a gente para para refletir e olhar os dados uma afronta a nossa inteligência não chega quando a gente olha a realidade que se que está aí vamos voltar lá na Espanha rapidinho a Espanha o aborto foi legalizado em 85 em 86 tinha mais ou menos uns 500 abortos por ano em 87 já deu um salto para quase 17 mil depois em 2000 15 anos depois chegou em 60 mil e aí a gente tem um aumento de quase 360% de aumento no número de abortos depois gente olha vale a pena a gente olhar que de 2000 a 2005 deu um salto de 60 para 90 mil não é então em 5 anos aumentou mais 50% o número de abortos em 2010 Zapatero o que que ele fez ele fez uma uma reforma aí na lei e ele colocou que as adolescentes elas podem recorrer ao aborto sem o conhecimento dos pais preste atenção que eu não estou dizendo consentimento sem o conhecimento dos pais e isso deu uma nova um novo impulso para o crescimento de números de abortos na Espanha em 2011 ele fechou em 118 mil e 400 abortos e aí gente eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o caso do Uruguai que essa argumentação de que eu sou contra o aborto ninguém é a favor do aborto então vamos legalizar o mundo inteiro legaliza o aborto e vai diminuir que eu já mostrei para vocês aliás a realidade mostrou que isso não é verdade lá no Uruguai essa estratégia foi implantada junto com aquela primeira que a gente já conversou a estimativa de abortos no Uruguai antes da legalização era de mais ou menos uns 5 mil abortos e lá eles repetiam insistentemente que era de 50 mil e uma figura muito importante que militou que lutou pela legalização do aborto no Uruguai já visitou o nosso país para falar da experiência exitosa que é o senhor Leonel Brioso que hoje é vice-ministro da saúde no Uruguai já visitou inclusive aqui essa casa para falar um pouquinho dessa experiência no Uruguai e aí o que acontece gente a gente sabia que a estimativa real eram 5 mil abortos por ano e eles diziam que era 50 vamos ver o que aconteceu no primeiro mês de legalização lá no Uruguai aconteceram 200 abortos e nos anos nos meses subsequentes de 300 a 400 abortos por mês então em 2013 a gente teve um total de 4 mil abortos no Uruguai foi o primeiro ano da legalização porque foi em dezembro de 2012 então 2013 foi o primeiro ano agora eles estão vivendo aí o segundo ano daí eu até coloquei lá a pergunta que não quer calar é onde foram parar os outros 46 mil do senhor Leonel Brioso onde é que foi e aí ele teve a coragem de vir à mídia e de dar as entrevistas afirmando que isso que eu vou dizer é sério não é uma piada tá é verdade ele virou e falou assim viram como legalizar o aborto diminui o número de abortos e aí gente eu fiquei quando eu li isso eu vou dizer pra vocês que eu fiquei pensando será que as pessoas pensam que ninguém mais nesse mundo pensa não é possível não é possível que as pessoas nos tratem com tanta com tanto desprezo intelectual não é possível isso basta a gente olhar nenhuma caneta do presidente que sanciona uma lei tem a mágica de fazer uma mulher não abortar porque a lei foi legalizada então as outras 46 mil que iam abortar não, não, não não vou mais que agora que já tá legal o aborto já tá legalizado eu não vou mais abortar isso mostra o que? que essa afirmação era uma fraude simples assim afirmar que naquele país tinha 50 mil abortos era uma estratégia daqueles que militavam pelo aborto naquele país pra que isso se enraizasse na consciência dos uruguaios e que eles aceitassem a legalização passivamente e é isso que eles estão querendo fazer no nosso país recebemos a visita desse senhor né e um epidemiologista chileno chamado Elard Koch ele ele já tinha feito uma estimativa pro Uruguai dizendo que naquele país o número de abortos era de 3.200 a 5.000 e ele acertou na mosca né porque a gente teve aí no primeiro ano de aprovação 4.000 ele diz o seguinte olhando a experiência dos países que legalizaram o aborto e respeitando as diferenças de cada um ele diz que via de regra quando o aborto é legalizado tem um aumento de no mínimo 10 vezes mais no número de abortos que aconteciam antes clandestinamente deu pra entender isso se no Uruguai tinha 5.000 abortos ele afirma que em 15 anos eles vão chegar mais ou menos a 30 35.000 e chegarão aos 50.000 que eles diziam lá no começo porque é essa conta que se faz respeitando as diferenças de cada país isso é via de regra naquilo que a gente observa segundo esse epidemiologista que quando o aborto é legalizado não é que diminui a prática aumenta no mínimo 10 vezes e os outros países nos mostram isso o terceiro equívoco gente que aí aqueles que lutam ferozmente pela legalização do aborto vão afirmar que no Brasil tem um maior número de abortos do que nos países onde essa prática é legalizada por quê? porque é que é ilegal daí vamos ver vamos fazer as continhas e aí pra isso a gente precisa fazer a proporção então o número de abortos que acontece com o número da população a gente não pode ver só o número bruto de aborto certo? a gente tem que ver o número da população daquele país então no Brasil se a gente tem 100 mil abortos por ano foi a conta que a gente fez no começo e considerando uma população de mais ou menos uns 200 milhões comparado com a França no Brasil tem 10 vezes a menos aborto e na França o aborto é legal porque lá a gente tem 200 mil abortos por ano pra uma população de 50 milhões se a gente comparar o Brasil com a Suécia arredondando o número de abortos da Suécia pra 40 mil e uma população de mais ou menos 10 milhões a gente vê que no Brasil a gente tem 8 vezes menos abortos do que naquele país apertei o botãozinho errado Inglaterra onde teve a polêmica em 2007 4 vezes mais abortos do que o país do que o nosso país porque lá tem 100 mil abortos pra 50 milhões de habitantes no Japão também 4 vezes mais uma população de mais ou menos 100 milhões pra 200 mil abortos então a pergunta onde é que isso se enraíza que essa afirmação se sustenta ela não se sustenta ela é uma afirmação errada equivocada ela é falsa ela não é verdadeira então como ela não se sustenta a gente não deve assimilar ela merece a nossa rejeição né o quarto equívoco gente é afirmar que o número de abortos no Brasil tá aumentando bom mais uma vez quando a gente olha os dados os fatos contra fatos não há argumentos por isso que aqueles que querem a legalização do aborto eles não trabalham com fatos eles trabalham só no mundo das ideias eles não dão conta porque eles não vão sustentar essa argumentação na realidade não vão então por que que não é verdade gente porque o número de abortos como que ele é estimado não é pelo número de internações hospitalares o número de internações hospitalares no nosso país diminui ano após ano e também o número de curetagens porque os senhores sabem que muitos abortos terminam nesse procedimento e se a gente tem umas 208 mil internações hospitalares por aborto a gente tem umas 200 mil curetagens então dá pra ver que é um número bem próximo e o número de curetagens também está caindo de 2008 para 2009 teve uma queda de 12% então se a gente estima o número de abortos pelo número de internações hospitalares e as internações hospitalares estão caindo o aborto está aumentando não essa prática está sendo está sendo diminuída no nosso país e isso gente é totalmente coerente com as pesquisas de opinião pública quando o brasileiro ele é interrogado sobre o que ele pensa da prática do aborto ele eu vou mostrar pra vocês a maioria diz que é contrária essa prática em 2003 uma pesquisa do ibope revelou que 90% da população brasileira era contrária ao aborto 90% em 2005 mais uma pesquisa ibope a aprovação ao aborto de 2003 para 2005 ou seja em dois anos ela caiu mais 3% em 2003 90% era contrária ao aborto em 2005 teve mais uma queda em relação a aprovação do aborto de 3% aumentou a rejeição dessa prática em 2007 uma pesquisa do data folha mostrou pra gente que o percentual dos que achavam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98 para 71% em 2007 aumentou a rejeição e apenas 3% da população brasileira considerava o aborto moralmente aceito depois disso curiosamente nunca mais apareceu pesquisa de opinião pública em relação ao aborto e aí a gente tem que entender que isso vai ficar claro pra vocês ainda hoje que existem interesses pra que o aborto seja legalizado e existe financiamento pra que isso aconteça então pra pessoas que querem a legalização dessa prática faz uma pesquisa de opinião dessa e mostra justamente o contrário que 90% da população brasileira rejeita o aborto isso é um tiro no pé então aí não apareceu mais nenhuma pesquisa o que não significa que elas não sejam feitas elas pararam de ser publicizadas mas fato é que em 2009 uma das feministas mais influentes no mundo brasileira que se chama Sônia Correia num congresso de direitos reprodutivos ela afirmou isso em 2009 que a rejeição ao aborto continua aumentando no nosso país ela não disse que continua igual a rejeição continua aumentando então isso é óbvio se a gente tem uma nação que rejeita essa prática menos mulheres recorrem a ela e se ano após ano essa rejeição ao aborto aumenta ano após ano menos mulheres recorrem a ele são dados que se casam então essa afirmação de que o número de abortos está aumentando no país também não se sustenta e aqui gente só uma reflexão né que aqueles que militam pela legalização do aborto eles afirmam que pra diminuir o número de abortos é preciso legalizá-lo mas aonde é que ele diminui justamente num país onde essa prática não é legalizada então se realmente existe uma verdadeira rejeição ao aborto precisa ter uma resistência a sua legalização por que que eu estou dizendo isso para os senhores porque quando os senhores escutarem em algum debate no jornal em uma matéria quando lê na internet enfim qualquer pessoa afirmando que eu sou o contrário o aborto por isso eu quero que ele seja legalizado para que esse número diminua os senhores saibam que isso é uma mentira e que esta pessoa não está comprometida de fato com a realidade e que ela não age de boa fé porque quem age de boa fé é intelectualmente honesto e essa afirmação não se sustenta ela pode estar na ignorância também a gente tem que considerar isso que ela pode estar só repetindo informações esse é o risco que a gente não pode correr repetir informação sem verificar a fonte a gente não tem que tomar muito cuidado com isso tá bom e aí gente o quinto e último equívoco para dar continuidade aí né é afirmar que legalizar o aborto diminui a mortalidade materna que mais uma vez a gente vai olhar para a experiência do mundo e a gente vai ver que não tem como afirmar essa relação de aborto e mortalidade materna por quê porque a gente vê todas as combinações possíveis a gente vê países que tem uma legislação super restritiva em relação ao aborto o aborto não pode acontecer com a mortalidade materna baixa a gente vê países que tem essa mesma legislação restritiva com a mortalidade materna alta a gente vê países onde o aborto é legalizado e a mortalidade materna é baixa mas a gente também vê países onde o aborto é legalizado e a mortalidade materna é alta ou seja não tem essa relação vamos ver alguns exemplos o Chile o Chile gente é um país que tem uma legislação é contrário ao aborto e a legislação é super restritiva uma das mais restritivas do mundo e eu digo para os senhores que nenhum país da América Latina diminuiu tanto a mortalidade materna desde a década de 60 até agora como esse país onde o aborto é ilegal eles conseguiram essa diminuição na mortalidade materna sem a legalização do aborto lá em 60 a gente tinha 275 mortes de mulheres por 100 mil nascidos vivos a mortalidade materna a gente chama de razão de mortalidade materna às vezes a gente usa a expressão taxa de mortalidade materna e a continha que se faz é o número de mulheres que morreram por 100 mil nascidos vivos esse foi consensuado para que a gente possa comparar um país com o outro independente do número de população e então o Chile de 275 mortes maternas em 60 ele baixou para 18.7 em 2000 foi a maior redução da América Latina há países onde o aborto é legal e a taxa de mortalidade materna é lá em cima como é o caso da Índia que tem uma das mortalidades maternas mais altas do mundo que chega a 200 mortes de mulheres por 100 mil nascidos vivos a Polônia é um um país bem interessante porque aqueles que querem afirmar que existe essa relação entre legalização do aborto e queda da mortalidade materna a Polônia já coloca tudo por água abaixo por quê? porque naquele país até 93 o aborto era legal porque ele era um país comunista com a queda do regime o aborto passou a ser ilegal com algumas exceções e o que aconteceu com a mortalidade materna? diminuiu quando o aborto foi legalizado ela diminuiu mas a gente tem que ser honesto a gente não pode dizer que foi por causa do aborto ter se tornado ilegal o que a gente tem que afirmar e é isso que os dados nos mostram é que não existe essa relação lá na Polônia quando o aborto era legal em 93 a mortalidade materna era de 11 e depois em 2010 caiu para duas mortes de mulheres por 100 mil nascidos vivos então gente não dá para a gente sustentar essa argumentação a gente vê que a mortalidade materna ela vem em queda no mundo todo e o que diminui mortalidade materna é boa assistência ao pré-natal ao parto e ao perpério e aí eu chamo a atenção disso por quê? porque como o professor Felipe falou no começo eu sou especialista em saúde pública em estratégia de saúde da família e qualquer pessoa que trabalhe nessa área e que tenha uma especialização nessa área sabe disso que as mortes evitáveis elas são evitadas porque tem morte que não tem como evitar certo as evitáveis elas realmente são evitadas com investimento no pré-natal no parto e no perpério e tirar o foco disso para a questão do aborto é muito desonesto porque quando você tira o foco não é só o foco que você tira você tira dinheiro você tira investimento porque vocês acham que legalizar o aborto não vai e precisa de estrutura para essa prática precisa de leito e as mulheres vão ganhar o seu bebê e não tem lugar para elas nas maternidades e eu confesso com os senhores que essa afirmação é uma das que todas são indignantes todas porque elas não são verdadeiras está dado que elas são deliberadamente pensadas meticulosamente arquitetadas para que o aborto seja legalizado agora essa essa afirmação é uma traição a mulher brasileira que morre porque quer ter o seu bebê isso eu gostaria muito que os senhores saíssem com com essa convicção de que a maioria das nossas mulheres a gente está falando do Brasil é da nossa nação é a sua mãe a sua vizinha a sua irmã a maioria das nossas mulheres não morrem porque querem matar os seus filhos a maioria das nossas mulheres morre porque elas querem ganhar o seu bebê e não tem onde porque elas querem cuidar do seu bebê desde o seu ventre e não tem acesso a uma consulta de pré-natal num centro de saúde e desviar recurso para que o nosso país sirva a interesses internacionais é uma traição é uma facada no coração de cada mulher brasileira por isso a gente tem que rejeitar rejeitar essa afirmação mentirosa cruel e eu vou dizer para os senhores perversa porque quando eles afirmam isso é para dizer que os senhores não podem ter opinião sobre o aborto que isso é uma opinião técnica e não é o mundo nos mostra isso o mundo nos mostra isso e agora eu vou deixar os senhores então com os outros palestrantes que vão mostrar como é que esses interesses internacionais eles querem se impor a nossa nação e infelizmente alguns algumas pessoas alguns membros do nosso executivo do nosso legislativo da nossa sociedade civil querem seguir passo a passo desses interesses em detrimento dos interesses mais genuínos da nossa nação porque a nossa nação é contrária dessa prática então eu agradeço muito a atenção de vocês e estou à disposição depois para eventuais dúvidas bom desculpem mas não tem como não falar que foi assim excepcional parabéns doutora realmente a clareza a apresentação dos dados não tem desculpem até a reação mas a verdade tem esse efeito sobre nós é tanta falsidade que se fala em nome de se cuidar da mulher todas as mulheres que foram levadas ao aborto você vê assim que essa mulher foi abandonada depois por as entidades que tanto lutam falando pela liberdade pelos direitos porque na verdade reduz a mulher ao corpo é como se a mulher não tivesse nada de mais belo seu caráter sua virtude sua inteligência a própria mulher ou seja reduz luz ao corpo então é tanta farsa que ao ouvir e ver os dados e ver realmente como as coisas são feitas eu acredito que qualquer feminista que fosse honesta deveria ver os dados fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo levantar toda essa documentação de repente pensa que que conhece e que enfim que sabe das coisas e é instrumentalizada está servindo a causas que realmente são muito bem arquitetadas então eu gostaria também de passar um pouco a palavra ao padre José também porque ele queria falar um pouco sobre essa exposição eu acho que depois da brilhantíssima exposição da doutora Isabela fica muito mais claro para nós de fato quem está trabalhando pela mulher brasileira e quem está usando a mulher brasileira quer dizer nós temos todo um discurso falacioso que não resiste diante dos dados os dados a realidade o desmente de modo que me parece sinceramente que nós precisamos multiplicar o conhecimento desses dados é óbvio que como nós dizíamos na parte da manhã esta guerra se é que nós podemos dizer assim essa luta é uma luta de informação é uma luta de consciência na medida em que nós nos tornamos conscientes da realidade na medida em que nós conhecemos de fato o que se passa então nós nos posicionamos nós podemos nos posicionar portanto eu creio que a grande coisa que nós podemos fazer é multiplicar esses dados é falar sobre eles é fazer com que eles cheguem enfim ao conhecimento da sociedade rompendo esta macabra espiral do silêncio que se criou não se podendo falar sobre o aborto e sobre a realidade dos números e quando nós não fazemos isso nós nos tornamos suscetíveis às rotulações porque a arma do covarde é rotular né então quando nós falamos contra o aborto quando falamos contra a ideologia de gênero as pessoas não tem o que fazer não tem o que argumentar então começa a dizer olha lá eles são contra as mulheres eles são contra as minorias e aí a coisa é complicada porque em se tratando de uma rotulação não há outra alternativa se não desmascarar o ardil e dizer isso é uma rotulação isso não vale como argumento de tal modo que parabéns a doutora Isabela e espero que todos nós também tenhamos condições de multiplicar esses dados e fazer com que eles cheguem ao conhecimento de toda a sociedade sociedade brasileira não pode ficar à margem dessa realidade sociedade brasileira tem que saber a verdade sobre o que é o aborto os números que estão em volta disso e a grande enganação a grande propaganda fraudulenta que se faz para enganar o nosso povo e induzi-lo a aprovar uma prática que o nosso povo graças a Deus abomina a a a Obrigado.